A CIDADE NO BRASIL Aqui o Miguel quer independência, mas ainda está indeciso entre sair de casa dos pais ou não. Por um lado, está inclinado para os miminhos da mãe, os maravilhosos cozinhados. Deixa-me só ver se está aqui. Hum, a televisão e ainda o telefone dos pais. Do outro lado, tens argumentos de peso. Uma net que é mega, os teus filmes e as tuas séries, gigas e mais gigas para as épis que mais usas. E uma televisão à tua medida. E claro, a tua namorada. Amor, net e uma cabana. E assim nasce a migalândia. Chegou o NOS Indy. É a tua independência. Há mais em NOS. Há mais em NOS.